Se vocês me perguntam, como que eu não fiquei com estria nenhuma na barriga, mesmo tendo engordado mais de 20 quilos, barrigal, não parava de crescer. É gente, eu não tive estria nenhuma, do tanto que chifou. Vou botar minha foto aí, vou botar minha foto de quando eu tava grávida aí. Ó lá, ó lá o motivo. Tomando um bom colácio. E quando eu falo pro povo que eu tenho 33 anos, ninguém acredita. Acho que eu tenho 25, acho que eu tenho, bem menos do que eu tenho, eu tenho 33. Então, colágeno bom. E por que eu tô falando da estria? Porque quando a gente toma um bom colágeno, é você dar força pra sua pele, esticar e voltar, sem danificar ela. Ele é o colágeno mais completo do mercado hoje em dia. Ó, nutrição avançada pra pele. Gente, ele é muito top, sério. Nova bi. Esse daqui é beleza de dentro pra fora.